Um estudo do Instituto do Coração de São Paulo mostra as consequências da Covid-19 para a concentração e para a memória de quem teve a doença. A pesquisa constatou que nem só os casos graves deixam sequelas. Há dez meses a vida do Wagner mudou completamente. O corretor de imóveis teve Covid-19, mas não desenvolveu nenhum sintoma grave. Apenas a perda do olfato e do paladar. Quando se recuperou e achou que tinha se livrado da doença, percebeu que algo estava diferente. Eu ia até o armário pegar alguma coisa, abro o armário, fecho o armário, volto. Ué, peraí, mas eu fui buscar e esse tipo de coisa foi acontecendo em ocasiões constantes. Até a esposa ainda achou, olha, não é possível, você está com 65, era legal a gente fazer algum estudo para ver se, sei lá, Alzheimer precoce, qualquer coisa assim. Hoje ele faz parte de um grupo de pacientes monitorados pelo Instituto do Coração de São Paulo. O estudo inédito avalia as consequências neurológicas que a Covid-19 pode causar em pessoas que contraíram sintomas leves ou graves da doença. Atualmente, mais de 400 pacientes que tiveram a Covid-19 estão em acompanhamento aqui no Incor de São Paulo. 80% deles relataram aos médicos que tiveram perda de memória, dificuldade de concentração e até de locomoção. O estudo é tão importante que a Organização Mundial da Saúde aguarda a conclusão da pesquisa para adotar a metodologia desenvolvida aqui como padrão na reabilitação pós-Covid. Sabemos que a desaturação de oxigênio causa vários danos, não só na estrutura do cérebro, mas também nas funções cognitivas. Então, sabendo disso, eu quis avaliar até qual era o ponto ou qual era a gravidade desta disfunção no cérebro humano e aí eu comecei a recrutar os voluntários para a avaliação. Para chegar à conclusão de que o coronavírus deixa sequelas neurológicas, independentemente da recuperação física e da faixa etária dos pacientes, a pesquisadora, responsável pelo estudo, usa um jogo desenvolvido por ela mesma que detecta possíveis alterações cognitivas no cérebro. Esta é a maneira de reabilitar o cérebro. Existem outras maneiras, como jogos virtuais, jogos de tabuleiro, exercícios como palavras cruzadas, caça-palavras, né? Ou exercícios aeróbicos, tudo que você oxigena o seu cérebro, você facilita para a reabilitação cognitiva. Os médicos ainda não sabem se é possível recuperar 100% das funções cognitivas. Mas a boa notícia é que, por meio destes exercícios, é possível reduzir significativamente o estágio da sequela, o que enche o Wagner de esperança. Se não voltar 100%, se chegar 90%, já estou feliz da minha vida. 80%, já estou feliz.